Um grupo de juristas e advogados de defesa do ex-presidente Lula pedem que a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal seja revista para que Lula possa exercer as funções como ministro-chefe da Casa Civil. O governo também questiona a decisão liminar de Gilmar Mendes e afirma que vai recorrer. No último domingo, seis juristas brasileiros e os advogados do ex-presidente Lula impetraram habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação do ex-presidente para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Pedro Serrano foi um dos juristas que assinaram um manifesto contra a violação de direitos fundamentais do ex-presidente Lula. Uma forma simbólica de manifestar um protesto contra, vamos dizer, esse amesquinhamento dos direitos fundamentais do investigado que tem havido nessa situação do Lula e em geral na Operação Nova Jato. Que é uma operação que tem seus méritos, que tem suas coisas boas, de realizar uma persecução criminal que no Brasil praticamente nunca houve. Mas, por outro lado, está usando métodos absolutamente contrários ao que está disposto na nossa condição e nas leis. O problema é que esse método de ação, esse método, vamos dizer, de uma justiça policial, acaba tratando o investigado não como um ser humano dotado de direitos de proteção jurídica e política pelo Estado. Acaba tratando o investigado como inimigo. Ou seja, um ser humano que não tem direito ao exercício dos direitos mínimos que a condição humana lhe oferece. Então, por exemplo, não tem direito a intimidade. Você viu, por exemplo, no caso do Lula como foram divulgados, vamos dizer, grampos de conversas íntimas da família que nem está nada a ver com a investigação, quando a lei manda destruir esse tipo de grampo e não divulgar. Então, quer dizer, há um tratamento, a criação de um ambiente, de uma narrativa social para tratar o investigado como se fosse inimigo. No habeas corpus encaminhado ao presidente do STF, a defesa do ex-presidente Lula pede que a decisão de Gilmar Mendes seja revista e que a presidenta Dilma Rousseff possa nomear o ex-presidente na Casa Civil. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, também questionou a liminar. No dia de hoje, nós estamos impetrando um mandado de segurança contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, em que estamos fazendo todo um conjunto de ponderações que nos mostra que essa liminar não pode deixar de ser revista pela nossa Suprema Corte. Além disso, estamos entrando com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o juiz Moro, ao divulgar aquela gravação que envolvia um diálogo entre a presidenta da República e o presidente Luiz Inácio Lula Silva, feriu claramente a legislação em vigor e a própria Constituição. Na verdade, nós entendemos que houve uma usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, que era quem poderia decidir em relação a qualquer encaminhamento, inclusive divulgação daquela conversa telefônica. E dentro dessa situação, por óbvio, nós estamos pedindo que o Teori Zavascki traga para o Supremo Tribunal Federal esta questão para poder melhor apreciar em relação a tudo aquilo que foi feito a nosso juízo em contrariedade à lei e à Constituição neste caso. Também no domingo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República emitiu uma nota sobre a entrevista concedida por Delcídio Damaral, senador que chegou a ser preso na Operação Lava Jato, a uma revista semanal. De acordo com a nota, as declarações repetem as inverdades e absurdos da delação premiada e caracterizam uma vingança de Delcídio contra todos os que não agiram para evitar que ele fosse mantido preso. A nota ainda afirma que o governo nunca interferiu nas investigações da Lava Jato e nem criou obstáculos a seu livre desenvolvimento. Ao final, a Secretaria de Comunicação afirma que a presidenta Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra Delcídio Damaral, para que ele seja responsabilizado na forma da lei por todas as suas declarações caluniosas e difamatórias. O Ministério da Justiça divulgou nota hoje em que assegura a permanência do diretor-geral da Polícia Federal no cargo. Para o Ministério da Justiça, o diretor-geral Leandro Daiello tem plena confiança por parte do ministro da Justiça e não há nenhuma decisão sobre sua substituição.